Beleza, aqui é o Brick, estamos aqui para mais um vídeo de review no canal Hoje estou trazendo a review de 5 carros de papel e uma custom Espero que vocês gostem, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora começar com a review O primeiro carro é o número 39 da Verze Eu não sei o nome dele ainda, mas vou procurar saber Ficou bem bonitinho, eu não fiz ele em papercraft não, não peguei o papercraft e fiz ele Mas eu peguei o papercraft e decalquei ele por cima e fiz o carro É como ficou bem bonitão, bem bonito A traseira dele não tem nada, bem bonito O próximo é o Dele Hard, o Henrique Bem bonitão também Olha aí, top O próximo é o Ed Tranka O Ed Tranka bem bonitão, só atualizei isso aqui, ó Essa lista aqui nele O próximo é o Dele Hard Jr. com headset Bem bonito também Agora vamos para os últimos, que vai ser o Speed Comet Ficou bem bonitão também, eu não mostrei ainda no canal Bem bonito, Speed Comet E o último é o Bob Swift Bob Swift Eu acho que ficou igual o Bob Swift mesmo Vou deixar a foto do Bob Swift aqui Aí a foto para vocês verem E ficou bem top Olha aí A traseira dele ficou top também Agora vou trazer um carro que eu estava fazendo Que é esse daqui, ó Eu não sei o nome dele ainda Mas logo logo vou saber E foi isso galera Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve no canal E fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal